Nesse vídeo eu vou te trazer informações e dicas que podem ser muito importantes pra você nesse seu início no Predecessor em 2024. Então fica até o final que esse vídeo pode te ajudar muito, principalmente se for a primeira vez você jogando no Predecessor. Se você veio da Xbox, bem-vindo ao Predecessor. Fala aí, gurizada maravilhosa, desse canal maravilhoso. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo certo, eu sou o Killtroll. E esse vídeo é muito importante pra você que está chegando aí no beta, no open beta do Predecessor, que saiu dia 28 do 3, tá? Na verdade esse vídeo lançou dia 27, amanhã sai dia 28, né? Do 3 abre o open beta. E se você estiver assistindo no futuro, saiba que sim, o jogo está gratuito, você pode baixar e tudo que quer jogar. Se puder, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo que eu vou trazer sobre o Predecessor, que eu já trouxe também, né? Compartilha com o amigo, compartilhe com a amiga, todo mundo que quer jogar Predecessor, agora que ele veio para o Xbox. Várias versões. Sim, o Paragon já teve várias versões. Pera aí, Paragon? Mas você não é, a gente não está falando de Predecessor, o que é Paragon, rapaz? Nem sei o que é Paragon. Sim, mas antes teve o seu antecessor, pra depois vir o seu Predecessor. No Google as palavras são todas iguais, se referem a mesma coisa. Mas Paragon foi o primeiro e Predecessor logo em seguida também, né? Depois que foi cancelado. Infelizmente, Paragon foi cancelado. Game lançado pela Epic em 2016, né? No dia 18 de março, foi realmente uma novidade que mexeu com muita gente, principalmente o pessoal do PS4. Então naquela época a gente ficou muito feliz com esse game. Mas infelizmente, muita gente também ficou viúvo com o seu cancelamento no dia 19 de março de 2018. E com o seu fim vieram várias versões, entre elas as mais famosas. Core, Fount, Overprime e Predecessor. E muitos outros que continuaram e ainda continuam a vir aí, né? Com a temática de Paragon. Mas hoje na corrida para trazer das cinzas a essência de Paragon, o Predecessor está fazendo isso como ninguém e já desbancou até alguns concorrentes pelo caminho. Então pode ser que você encontre por aí alguns sabichões que acham que sabem de tudo. Então te peço paciência nesse jogo e que o jogo te conquistar, no que o jogo te conquistar, amigo, amigo, já era, tá, né? E você vai dever ali várias horas a esse jogo, porque assim, ó, é sensacional. Próximo play. Você vai poder jogar com seus amigos do PC, Xbox, PS4 e PS5, todo mundo junto e misturado. Então pode chamar aquela galera, montar o seu squad para sair do bronze o quanto antes. Pelo menos não de forma oficial ainda, né? Porque a gente usa um programa terceirizado para saber o nosso elo, o nosso MMR. Mas logo está vindo aí tudo que vai ser assim, ó, só espera, só espera, rapaz. E sim, você não está ouvindo, a desse vídeo está saindo no dia 27 do 3 e no dia 28 do 3 o game fica em beta aberto. Ficando gratuito para PC, PS4, PS5 e também sendo lançado pela primeira vez para Xbox também de forma gratuita. E isso nem o pessoal da Epic Games conseguiu na época. Então sim, estamos muito satisfeitos aí com a renda e com o que ela vem fazendo. E nossa, isso deixou a gente muito feliz. Então realmente é um projeto que está bem à frente do seu antecessor. O Paragon, é o predecessor que está, ó, a merda. Não, estou brincando, está top. Tutorial. Faça ele, por favor. O game possui um tutorial bem construído para você entender o conceito básico do game. E quando eu falo básico, é básico mesmo. Então eu aconselho, após você fazer o tutorial, jogar umas partidas contra bots para você realmente ir pegando um pouco de cada rota e ir melhorando o seu estilo. O que é muito importante nesse início, pois até a data da gravação desse vídeo não temos um matchmaking tão preciso. Então pode ser que você precise cair algumas vezes com os bots para pegar mais experiência, porque se você jogar contra players, você vai pegar aqueles players que são mais experientes. Você vai pegar platina, você vai pegar ouro 3, vai pegar os caras ali. Mano, é carne isso. Daí você vai ficar irritado e não vai querer jogar mais um joguinho, que é top pra caramba. Então faz o tutorial, joga contra bot e depois você joga com os seus amigos contra outras pessoas. Então aprenda o básico para pelo menos se manter vivo na sua lane. Ah, e use o arde. Eu fiz um vídeo com dicas para quem é iniciante no predecessor, vai aparecer aqui no card. Deixa salvo para você assistir depois desse, né? Não assiste agora lá, deixa o like nesse aqui, daí abre já numa outra aba, tá? E lá tem informações e dicas que podem ainda te ajudar muito nessa sua trajetória do predecesso. Heróis! Temos ao total até o momento 34 heróis lançados. E já existem alguns que ainda não foram lançados, mas já estão prontos no forno, coisa linda. O Pong volta, o Pong, ah! E eles irão ser lançados com o tempo. Muitos dos heróis já são conhecidos da galera, e alguns são originais do Almeda. Lançados há pouco tempo, comparado ao tempo dos outros personagens que já temos. Sinceramente, isso não refere muito na sua gameplay, mas saiba que existem alguns heróis que são um pouquinho mais fáceis de jogar nesse início de trajetória. Inclusive, eu vou deixar aqui algumas dicas de heróis que eu aconselho. Você não precisa seguir a risca, mas, né, são heróis um pouco mais fáceis de jogar em cada roda. Aqui estão algumas indicações. Na offlane, eu indicaria o Greystone ou o Grux. Na midlane, Gideon, Gedge ou Calvus. Diango, eu indicaria Chimera ou Grux. ADC, Murdock, Dreamblast ou Sparrow. No suporte, FaZe, Steel ou Narbash. E, claro, cada herói foi feito para a sua lane, pensado, né, para aquela lane em específico e para levar vantagem desde o início até o final daquela lane. Então, assim, não siga streamers que, às vezes, utilizam outros heróis em rotas nada a ver, às vezes para trazer like, para trazer engajamento. Não vá atrás disso. Usos selecionados nesse início e, futuramente, daí você pode começar a fazer testes, principalmente, se for combinado com o seu time, tá? Por enquanto, no início, não faça isso. Não pega a FaZe e vai offlane. Não pega uma Muriel e vai mid, por favor. Não faz, tá? Rotas. O game conta com quatro rotas e cinco funções. Offlane. Considerada até uma das rotas mais fáceis, né, para se jogar nesse início, o herói joga um pouquinho mais sozinho e rota, né, é uma rota considerada até fácil aí pelo game. Mid lane. Joga no centro do mapa, é importante a rotação desse personagem, tá? Então, se você joga no mid, saiba que a rotação é bastante importante como sua função. Mas é uma rota bem tranquila até de jogar também. Rota duo. Aí é onde fica a rota do ADC e do suporte, carregados de ter o dano e, né, suporte, dá suporte para o time. Jungle. Formar a Jungle, fazendo objetivos e também fazer ganks efetivos. Uma das rotas mais, né, assim, difíceis e, inclusive, ela está lá com o nome de Expert. E para você que não joga na rota Jungle, eu tenho um vídeo aqui, ó, onde eu te ajudo a ser um Jungle melhor. Também abre outra aba e já deixa aberto para você assistir depois desse aqui. Deixa o like, deixa o like desse aqui, ó. Ah, é isso. E essa aqui, né, pode simplesmente acabar. Não vai! Mas é algo até bem difícil de falar, né, porque eu estou realmente falando que eu pararia de criar conteúdo do predecessor. Pararia completamente com o canal. Não completamente, mas, né, diminuiria bastante o fluxo de vídeos aqui. Pois já aconteceu em outras épocas. E, inclusive, até recentemente. Paragon foi assim, mas naquela época estava sendo lançado junto com ele Fortnite. O que contribuiu, além da incompetência da Epic Games para produzir o Paragon. Depois do Paragon, foi Fault. E, por último, o mais recente, Overprime. Estamos confiantes no medo e na paixão de seu CEO, que também jogou Paragon. O game, dessa vez, está sendo feito por alguém que tem paixão e amou o Paragon, assim como nós. E se vocês se interessam em saber como é que foi o cancelamento do Paragon na época, como é que foi anunciado, como é que foi, qual foi a história, como é que estava sendo, como é que o game estava indo, quais as mudanças que ocasionaram ali a desistência de vários jogadores para jogar Paragon, eu posso trazer esse vídeo no estilo do documentário para vocês. Só comentar aí que eu trago, dependendo da quantidade de comentário eu trago. Disponível para PS4, PS5, PC, Xbox, CDX e CDS. Dia 28 ou 13, dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo, saiba que o jogo está 100% gratuito para essas plataformas. Então você pode pegar na Epic, pode pegar na Steam, no Xbox, eu não sei onde é que vai ficar, e no PlayStation 4 gratuitamente, PlayStation também, todo mundo junto, tudo lindo. Ai! Servidor SA. Essa pergunta me persegue desde o par. E não, infelizmente ainda não temos servidores SA. Mas conforme a base de jogadores da região aumentar, o pessoal da Aumenta já garantiu que irá implementar um servidor regional imediatamente. Então contribua com os criadores de conteúdo, deixando likes e se inscrevendo para mais pessoas conhecerem o jogo. Inclusive, compartilhe suas jogadas, compartilhe ali as jogadas engraçadas, as jogadas que você fez, lá, penta, aqui, o quadra, aqui, o triple, aqui, o doble, aqui, o... Ah, o que seja, compartilhe para mais pessoas conhecerem o jogo e ficarem interessadas em entrar na nossa comunidade. Ranqueada. Já foi confirmado que o game contará com partidas ranqueadas chegando nos próximos meses, e até pode ser que já tenha, dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo. Não tem uma data específica, mas falaram que ainda será neste ano de 2024. Então, se você é de 2025, deixa aí pra gente no vídeo. Ó, foi lançado, gente. Tranquilo, vocês aí que são no passado, agora que estão no presente, que agora tá no futuro e que também... É, foi. Faça amor, não faça guerra. Ah, eu sei, não faz sentido. Mas procure sobreviver nesse início de jogo. Lembre-se que você não tem experiência no jogo ainda e não conhece o que cada herói faz. Não sabe o que cada habilidade alcança, o que cada... ocasiona. Então, se mantenha vivo e sobreviver nesse início de jogo, você sendo inexperiente, é bastante importante. É mais importante do que derrotar o inimigo. É, é assim. Uhum. Não, não, não dá. Farm bem. E sobrevivendo, foque no seu farm. Derrote os minhos inimigos, assim ganhando mais XP e ouro pra ficar mais forte conforme a partida avança. Buff de rotas e rios. Existem alguns buffs espalhados pelo mapa que podem te ajudar bastante. Cada buff tem um tempo para aparecer pela primeira vez em cada rota. Na rota do temos o buff dourado, que te dá bônus de ouro. Na rota do offlane, temos o buff verde, que te dá bônus de XP e recupera um pouco da sua vida. Na rota do mid, barra rio, temos alguns buffs que surgem conforme o tempo. Lhe dando velocidade de ataque, velocidade de movimento, escudo e aumento de dano de habilidade. Ah, e esse buff do mid, ele recupera mana, tá? Então, se você estiver vendo que seu mid está com pouco mana, fala pra ele atacar ali. E deixa ele recuperar o mana. Isso vai ajudar vocês ali na team play, tá? Então, não pega. Caso ele esteja sem mana, indo pra cima ali. Não faz que nem eu já fiz. Você já fez, já peguei, já. Não, não é legal. O pessoal ali depois... Uhum, fica com raiva. Uhum. Aqui a gente vai falar de outra rota, que também é bastante apegado aos seus buffs. Na rota jungle, temos o buff azul e o buff vermelho. Esse aqui tenta não pegar sem saber se o jungle deixou. Então, é... Só pega se vê que o jungle morreu e vai dar tempo de renascer o outro ali pra ele pegar na próxima vez. O azul da regen de mana diminui o tempo de espera de habilidades e aumenta o dano em minho. O azul vermelho dá mais dano de ataque básico e diminui a velocidade de movimento dos inimigos. Objetivos em equipe. Na jungle, existem dois principais objetivos. O objetivo prime, o mini prime, que surge aos 7 minutos de partida e vai melhorando. O objetivo fangtut, que surge aos 5 minutos de partida e também vai melhorando, ficando um pouco mais difícil de fazer. E esses objetivos são melhores feitos em equipe. Então, sempre procure o melhor momento para fazer eles ou ajudar o jungle assim que ele iniciar, tá? Então, sempre tente ter a vantagem numérica de heróis pra você iniciar um desses objetivos. Fazer com todo mundo vivo é bem arriscado, tá? Aí, possivelmente, você vai perder heróis, vai perder amigos ali e vai perder o buff. Então, tenta, né? Ó, zoiar, ver, mata os caras lá e depois vai. Lembrando que esses objetivos podem te dar alta vantagem e, na maioria das vezes, te garantir a vitória. Por fim, comunicação e visão de jogo. Se comunicar em um jogo de equipes é completamente importante. Então, use a ferramenta do jogo para se comunicar ou até mesmo para comunicar ao seu companheiro que algo tenha acontecido ou o inimigo que saiu daquela rota. E também, claro, a visão de jogo é saber aonde cada adversário está ou até onde ele não está previne, às vezes, um gank e um time adversário estava tramando. Eu já falei! Eu repeti! Usa o Ward, rapaz. Usa o Ward. Usa caramba do Ward, caralho. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas informações e essas dicas sejam úteis pra você na sua caminhada do predecessor aqui em 2024. Inscreva-se no canal, deixa o like, pois eu vou trazer informações como o game está abrindo o Open Beta, sempre está mudando, sempre está inovando e trazendo novidades. E eu vou trazer elas aqui no canal em primeira mão. Lembrando que aos sábados eu faço live na Twitch e no YouTube de forma simultânea. Então, caso você queira me acompanhar, ativa as notificações aí. Todos os sábados está rolando live, então é bem massa porque eu fico conversando com o pessoal. E é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau!